Boa tarde a todos, é um prazer encontrá-los novamente. Eu queria dizer que é um extremo prazer e um privilégio ter aqui o Ministro das Relações Exteriores da Índia, o Sr. Salman Kurshid, a quem eu conheci durante a última Assembleia Geral das Nações Unidas. Tivemos vários contatos, então, e agora eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Nós, Índia e Brasil, como todos sabem, compartilham muitas características semelhantes, especialmente o fato de sermos países em desenvolvimento democrático, somos grandes democracias, nós somos multiétnicos, multiculturais, multireligiosos, e temos uma grande extensão territorial e populações grandes. Além de termos muitas semelhanças, nós também temos vários desafios em comum, que são inerentes à inserção internacional dos nossos países, e inerentes à vontade e à determinação que nossos governos têm de dar e de promover o desenvolvimento econômico e social das nossas populações. Dessa forma, por compartilharmos características, mas compartilharmos desafios também, Brasil e Índia têm como praxe a coordenação em vários fóruns. O G4, que é o grupo de quatro países, como todos sabem, que busca uma reforma adequada do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que implique aumento das vagas permanentes e não permanentes. O G20, que é um grupo de governança econômica, e o BASIC, que é Brasil, África do Sul, Índia e China, grupo que se coordena na área de combate à mudança do clima. Além disso, nós temos um trabalho muito intenso no IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, e nos BRICS. Esta reunião que nós tivemos, que foi a sexta reunião da Comissão Mista, parte de uma semente lançada em 2006, quando se lançou a parceria estratégica Brasil-Índia. E, a partir de então, tivemos uma muito expressiva agenda bilateral. Hoje, nós discutimos uma série de temas de interesse comum, e é muito impressionante a quantidade de assuntos sobre os quais nós temos uma perfeita sintonia. e estamos muito satisfeitos com o conjunto da relação, mas temos a vontade de conseguir mais. De conseguir mais comércio, mais investimento, mais intercâmbio de cientistas, mais intercâmbio de estudantes, enfim, toda uma gama de questões. Nós, hoje, também pudemos assinar dois acordos. Um deles, um protocolo ao acordo para evitar dupla tributação e prevenir evasão fiscal, que foi assinado pelo secretário da Receita Federal, juntamente com o embaixador da Índia, em Brasília, e um acordo de assistência jurídica mútua em questões criminais e transferência de pessoas condenadas, que eu tive a honra de assinar junto com o ministro. Nós pusemos em relevo o fato de que essa sexta reunião da Comissão Mista marca dez anos da criação desse mecanismo de conversas, de entendimentos, e se ateve a várias áreas de cooperação e diálogo. Eu mencionaria algumas, como comércio, investimentos, agricultura, defesa, ciência e tecnologia, espaço exterior, educação, incluindo ciência sem fronteiras, saúde, temas sociais, enfim, uma agenda bastante ampla no plano bilateral. E no plano multilateral, no plano das conversas sobre as grandes questões internacionais, conversamos sobre a reforma do Conselho de Segurança, sobre segurança alimentar e energética, temas de segurança internacional, como Síria, Oriente Médio, Afeganistão, e conversamos sobre a questão da segurança cibernética também. Eu gostaria, então, de dar a palavra ao meu colega para que ele pudesse complementar o que eu disse. Por favor, ministro. Muito boa tarde, eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu estou muito feliz de estar nesse belo país que é o Brasil e de estar acompanhado de um querido colega, o ministro brasileiro, com quem eu desenvolvi uma boa relação na Assembleia Geral da ONU. E eu agradeço o ministro por sua hospitalidade, por fazer com que eu e a minha delegação nos sentíssemos em casa. E esse é o tema que vamos continuar a repetir, porque estamos aqui em família. E é assim que temos que nos dirigir ao mundo, porque temos valores em comum, temos preocupações em comum, temos maneiras inovadoras em que tentamos abordar as questões de inclusão social em nossos países respectivos. E há muita coisa com que podemos contribuir. Já revisamos o trabalho da comissão mista, desde a quinta reunião, nesta sexta reunião fizemos essa revisão, e podemos dizer que estamos muito satisfeitos com os resultados, mas estamos muito ansiosos para progredir e levar essas conversas a um mais alto nível. Nós temos, como vocês sabem, aqui no Brasil, muita cooperação em várias áreas. A nossa relação acontece em três níveis, bilateral, multilateral, e também em fóruns como o IBAS, o BASIC e o G20, e também nas arenas multilaterais como a ONU, que é onde a nossa iniciativa do G4 deslanchou. Também na OMC e em outras instituições internacionais. E também temos interações entre o primeiro-ministro indiano e também a presidente brasileira, o ex-presidente Lula, e também a atual presidente Dilma Rousseff. Também estão muito comprometidos com a nossa relação bilateral, e isso levou a esse processo inovador e essa parceria que está refletida na nossa reunião. Durante o dia, eu e o ministro tivemos várias discussões sobre várias áreas que acabamos de relatar a vocês. As nossas delegações trabalharam muito e ficou muito pouco a fazer, porque muito do trabalho convergiu e foi concluído. E, portanto, agradecemos as nossas delegações por seu empenho e por facilitarem o nosso trabalho. Nós analisamos a cooperação bilateral na área comercial, na área econômica, na área de educação, de cultura, de ciência, de tecnologia, de meio ambiente, de defesa, na área espacial, e também analisamos como podemos fortalecer ainda mais todas essas dimensões para que a nossa parceria estratégica tenha mais conteúdo e mais importância. Nos fóruns multilaterais, a cooperação contínua que temos no BRICS e no IBSA, e também no G4 e no G20, são extremamente importantes para a nossa parceria bilateral estratégica. E vamos continuar trabalhando juntos para que possamos contribuir mais para a reforma das instituições de governança global para torná-las mais legítimas, mais representativas, mais inclusivas e que reflitam a realidade atual. Lembrando a declaração de Brasília, de junho de 2003, que constituiu o Fórum IBAS, e nós consideramos o IBAS como um fórum singular que reúne três grandes democracias e três grandes economias de três continentes diferentes. Enfrentamos desafios semelhantes, como países, como, por exemplo, as questões envolvendo desenvolvimento, turismo, também a característica multiétnica das nossas populações, também o fato de termos várias religiões, muita diversidade, também queremos ter a oitava reunião do IBAS e também a cúpula do IBAS muito em breve. Também o BRICS é muito importante nesse processo de cooperação na área de governança global. E nós apoiaremos também os esforços do Brasil e também apoiaremos a decisão do Brasil para tentar sediar a próxima cúpula. Queremos também aprimorar o nosso comércio bilateral e os nossos investimentos bilaterais, porque, claro, o patamar atual está muito aquém do potencial de nossos países. Mas, apesar do comércio bilateral ter crescido para 10,6 bilhões de dólares por ano, ainda temos que fazer muito para alcançar a meta que foi estabelecida para 2015 pela presidente Dilma Rousseff na Índia, que a meta foi de 15 bilhões de dólares para 2015. Nesse sentido, concordamos em fortalecer a nossa cooperação comercial por meio do setor privado e pelas nossas empresas. Esperamos que as nossas empresas estejam mais engajadas e também participem em mais feiras comerciais. Portanto, pedimos aos presidentes do CEO Forum, os representantes do Brasil e da Índia no CEO Forum, para que possam continuar a fortalecer suas negociações. Também vamos estimular a cooperação na área de energia, agricultura, na área farmacêutica, na área de ciência e tecnologia, com a colaboração conjunta também na área de pesquisa. Nós temos reiterado que o programa de alerta precoce que foi estabelecido pela Índia e também a nossa parceria com a Embraer, esses são bons exemplos do que podemos fazer juntos na área espacial. A Índia também pode fornecer dados ao Brasil por meio de seus satélites. Também discutimos a possibilidade de uma empresa petrolífera indiana participar de processos licitatórios para a camada do pré-sal. Isso se tornará uma realidade. Também notamos que há várias empresas indianas que estão investindo no Brasil e vice-versa e também queremos ter mais empresas brasileiras investindo na Índia. Também notamos com satisfação que progredimos bastante nas questões consulares. O ministro acabou de lhes dizer sobre os acordos que foram assinados hoje e também chegamos a um texto consensual para que possamos estabelecer um grupo de trabalho para tratar de questões consulares e diplomáticas e esperamos que isso vai fornecer mais apoio para que possamos ter maior interação entre nossas populações. Nossas ligações culturais são também muito importantes e são refletidas no Centro Cultural da Índia, em São Paulo, que é muito bem sucedido. Nós parabenizamos a Universidade Estadual do Rio de Janeiro por terem estabelecido um departamento de estudos indianos e prometemos oferecer apoio a esse departamento também. Vamos estabelecer também uma cadeira brasileira na Universidade de Nova Adela em 2014 e vamos procurar maneiras inovadoras para aumentar a troca de professores e de acadêmicos entre nossos países e também para atrair novos talentos. Finalmente, eu gostaria de parabenizá-los e desejar muito sucesso na Copa do Mundo de 2014. Eu disse ao ministro que, infelizmente, a Índia não vai poder participar da Copa do Mundo, ainda estamos aprendendo a jogar futebol e também muito sucesso na Olimpíada de 2016, onde esperamos ganhar medalhas aqui no solo brasileiro. Também discutimos os desenvolvimentos recentes tanto na América Latina e também mais perto da Índia. Falamos sobre a Síria, falamos sobre também as conversas em prol da paz em Israel e na Palestina. Também analisamos as perspectivas para depois de 2014 e também analisamos a necessidade de expandir as vagas permanentes e não permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Espero poder trabalhar de perto com o ministro Figueiredo Machado e eu espero poder recebê-lo na Índia também muito em breve. Muito obrigada. Eliana Oliveira, do Jornal Globo. Antes de mais nada, eu só queria perguntar ao ministro indiano, como assim empresas petrolíferas, me desculpe minha ignorância, há mais de uma na Índia, que empresa seria essa sobre a licitação do pré-sal, porque é um assunto que interessa bastante aqui no Brasil. E a outra pergunta, eu queria saber o que o senhor pensa a respeito da proposta brasileira, como o ministro Figueiredo falou, de se criar um marco regulatório internacional para a privacidade ética na internet. Eu queria saber o seu ponto de vista. E queria saber, aproveitando ao nosso ministro Figueiredo, como é que estão os contatos de alto nível com os Estados Unidos. Obrigada. Muito obrigado. Eu acho que temos muito interesse, tanto por parte do setor privado e setor público, no que se refere a essa área do petróleo. E temos muito interesse em investir, em participar, em estabelecer parcerias com empresas brasileiras, inclusive as empresas estatais. O Viel está participando do processo licitatório e também esperamos que isso produza uma fusão e que esse processo se torne realidade. Mas, ainda assim, estamos comprometidos em trabalhar juntos com o Brasil, tanto na Índia, como também aqui no Brasil e, talvez, em outros países também. No que se refere à questão da segurança cibernética, nós estivemos falando sobre esse tema por algum tempo, falamos sobre isso no nosso fórum da IBAS, na reunião ministerial dos BRICS e da IBAS. E essa é uma área de grande preocupação para todas as democracias, eu acredito. E há vários esforços sendo feitos para que possamos encontrar plataformas para promover a governança global. E isso deve fornecer segurança cibernética e também evitar qualquer tipo de restrição, porque agora temos um sistema muito valioso que está disponível para o sistema democrático. Mas há muitas questões que precisam ser resolvidas. Estamos colaborando em nível da ONU para encontrar soluções e para definir uma arquitetura. Eu pedi ao ministro para compartilhar conosco as suas opiniões e as suas sugestões e estamos trabalhando nessa área em nosso próprio país. E todas as sugestões que estamos elaborando estão sendo elaboradas num documento e vamos passar esse documento para as nossas contrapartes aqui no Brasil. Mas há muitos países que querem trabalhar juntos para que possamos encontrar um sistema adequado e uma arquitetura adequada para tanto proteger a privacidade, proteger a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo proteger a soberania e também a segurança do ciberespaço. Eu apenas queria adicionar ainda sobre esse tema que nós tivemos uma ótima conversa sobre esse assunto, combinamos que os dois países vão estar em contato permanente sobre o tema, vamos intercambiar experiências e informações de modo a que o trabalho conjunto seja profícuo. Eliane, quanto à sua pergunta, eu não tenho muito o que acrescentar ao que você já sabe, os Estados Unidos, isso foi anunciado na nota divulgada pela Casa Branca, os Estados Unidos estão fazendo uma revisão do seu sistema de monitoramento no caso de outros países, de países amigos e, portanto, estamos esperando uma reação americana ao final dessa revisão, como eles disseram que iriam fazer. Portanto, a bola se encontra no momento do lado deles. Muito obrigado. Ministro Juliana do G1, o senhor falou sobre um acordo para evitar a dupla de tributação, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, e eu queria saber também, a presidente Dilma pediu, disse há uns dias atrás no Twitter, que ia pedir para o senhor, intercedendo o governo russo, sobre a brasileira que está presa lá. Eu queria saber se o senhor já tomou alguma atitude nesse sentido, se já conversou com o governo lá, e que pé estão essas negociações para trazer a brasileira de volta. Bom, vocês sabem que eu prefiro conversar sobre os temas que dizem respeito à visita. Vou responder à sua pergunta, mas eu peço que a gente se concentre um pouco mais nos temas da visita. Acordos de tributação nós temos com vários países. No caso, a ideia com a Índia é evitar o pagamento de impostos lá e aqui, por um mesmo bem, e evitar também a evasão fiscal. Ou seja, se é importante não tributar duas vezes, também é importante não haver a evasão fiscal. E é disso que se trata no caso desse instrumento. Com relação à nossa brasileira, que está na Rússia, Ana Paula Maciel, desde um primeiro instante, o Itamaraty tomou, logo que soube, logo que foi informado da detenção desse grupo do Greenpeace, eu determinei que fosse enviado um agente consular a Murmansk, e esse agente deu a primeira atenção de proteção à nacional brasileira, para que fosse garantida a ela boas condições, que ela estivesse com saúde, que ela estivesse sendo respeitada, e, portanto, condições amplas de livre defesa. Esse acompanhamento, desde então, tem sido constante pelo Itamaraty, na Rússia, pela nossa embaixada em Moscou, que deslocou funcionários à Murmansk, para dar essa atenção. E, por conta disso, ela pôde ter os seus direitos absolutamente garantidos, também, claro, com a cooperação do governo russo. Ela pôde... Essa nossa atuação viabilizou um contato telefônico da Ana Paula com a família, o que é muito importante psicologicamente, é muito importante, claro. E nós temos sido intermediários de correspondências da Ana Paula para os familiares, isso também é importante. Nós temos dado apoio material, eu chamaria, mas livros em português, revistas, enfim, coisas que possam atendê-la do ponto de vista psicológico. E nós temos, além disso, mantido contato permanente com as autoridades russas e os advogados do Greenpeace. Eu determinei que a nossa embaixada em Moscou desse uma carta de garantia para que ela possa responder em liberdade. E essa questão vai ser examinada, proximamente, pela corte russa, no dia 17. E nós estaremos sempre dando esse tipo de apoio. Além disso, a presidenta Dilma Rousseff determinou que eu fizesse gestões de mais alto nível, junto ao governo russo, para uma pronta solução da questão. Eu fiz isso, eu telefonei para o meu contraparte na Rússia, e expliquei a situação, expliquei do que se tratava, expliquei do empenho da presidenta por ter uma solução, e lhe pedi que transmitisse ao presidente Putin o empenho da presidenta Dilma Rousseff para uma solução imediata que leve à soltura da brasileira. Então, isso é o que tem sido feito, e nós estamos permanentemente acompanhando o caso, por determinação da presidenta Dilma. Só mais uma pergunta. Em que pé está a questão da reserva de contingenciamento do fundo? Porque foi aprovado e tudo. Tem alguma novidade? Dos BRICs, do fundo de reservas, 100 bilhões? Bom, você sabe, isso é um processo que está sendo lidado pelo finance ministro, ambos os problemas de bancos e do reserva. São alguns problemas que precisam lidar com a lidar. Eu acho que os finance ministros estão em contato em um mês de mês, e, espero, antes da próxima reunião, todos os problemas vão ser resolvidos. E, então, você pode ver algo para o futuro, mas isso é importante para nós, de qualquer forma. Eu só completaria exatamente na mesma linha, dizendo que há um contato permanente sobre essa questão. Já estão muito avançados os contatos, e nós esperamos que, antes da próxima cúpula dos BRICs, ou, enfim, na próxima cúpula dos BRICs, possamos consolidar o banco e o arranjo contingente de reservas. Essa é a intenção, há um empenho de todos os membros do BRICs para que assim seja, e eu tenho certeza de que as negociações estão bastante avançadas nessa área. Muito obrigado a todos.